Divagações em torno da poesia Eu tenho que fazer um poema que fale do livro de poesia que não mais encontrei nas minhas prateleiras e também planejava escrever há bastante tempo um outro poema em que Mário Ferrer se destacasse com instrumentos que faz para a percussão que toca de samba e choro em rodas e falasse também de suas esculturas, belezas recicladas, de sua arquitetura ele dá nome aos instrumentos que toca Cajila, por exemplo, tem um efeito mágico é feito um amuleto que causa boa sorte há outra acepção menos iluminada que nada tem a ver com a música do Mário e tem o Tic Tac que faz uma homenagem ao modo do batuque em caixinho de fósforo cria às vezes espécie assim de vibrafone e que fica sem nome são instrumentos que ele mesmo fabrica e penso ainda há tempos fazer uns versos para contemplar maravilhas desse Sérgio César que pega o papelão reconstrói as cidades e as periferias as casas tão humildes, inesquecíveis, tão semelhantes à vida que são mais que a vida representam em maquetes e faz do papelão arte parece até cinema que ele expõe por aí roda esse mundo todo em feiras, festivais na arte do papelão o livro de poesia que desapareceu às vezes faz lembrar que um livro a se perder deixa a gente pensar nele ainda bem mais do que quando ele estava por perto há muitos anos e não sei porque tenho ideia de um poema sobre isso e também não sei se vale a pena manter estas seis sílabas ou tentar verso livre se bem que há quem defenda que não existe nunca o verso é livre não pode ser, eu sei lá quem há de discordar quem há de contradizer francamente você podia vir dançar e fazer com que eu perdesse a cabeça é tão difícil dizer devagar vai saber é tão alucinado este momento é tão desolador este instante quem há de afirmar adiante o que vai ser de nós é preciso permanecer e ter coragem de ir em frente e quando eu finalmente ia começar outras leituras novas ó, a campainha toca a moça mora na rua está doente e fome é mesmo o que ela sente me pede algum presente foi seu aniversário me mostra seus remédios lhe faço um sanduíche queijo Minas padrão bom dormido desejo boa sorte querendo me livrar querendo um consolo que não tem oizia vai e vem a meio oizia vai e vem junta você você ama n嗎 sei 62 aqui oizia que